Olá, Rúlio Devino aqui do canal Mentos Milionários com todas as novidades no mundo de cripto. E hoje vamos falar sobre vender ou não as nossas criptos. As nossas criptos do último ciclo. Ou seja, para quem não vendeu e ainda tem algumas criptos do ciclo passado, será que vale a pena vender e colocar esse dinheiro em cavalos mais rápidos ou deixar ficar? Bom, há três parâmetros muito importantes que são precisos de ter em consideração. Pessoalmente, eu vendi todas as minhas criptos no último ciclo, menos uma, ok? Menos uma, em que estou perdendo dinheiro e já vou falar sobre isso. Mas há três fatores que é preciso ter em consideração. A primeira é exatamente esta, a qualidade da comunidade. Como é que as pessoas apoiam a moeda, as plataformas? Como é que as pessoas se envolvem com essa moeda? Nós sabemos que a comunidade do Bitcoin, do Ethereum, da Hex, é muito grande. A ADA, XRP e inclusive a Solana, que ganhou 90%. Eu posso falar, por mim, eu tinha muita Solana na empresa que fechou, na Celsius, muita Solana. E alguma no McChange. Então, hoje eu tenho alguma Solana com um custo médio de 100 dólares, que ela hoje vale 20 e poucos dólares, que é o 90%. Foi brutal. E será que vale a pena vender ou não? Bom, essa é a mesma questão que eu coloquei a mim, só é essa a questão que eu coloco a você, se você tem moedas, tem moedas neste momento. E isto também pode servir para um ciclo seguinte, tá? Então, a comunidade é muito importante. A XRP, por exemplo. A XRP tem uma comunidade brutal. Tem muito apoio. Já é uma moeda com muitos anos. E, mas na verdade, tem vindo assim, está assim um pouco parada. Mas também podemos dizer que todo o mercado está meio parado hoje. Eu também já vou falar sobre isso mais daqui a pouco. Então, essa é a primeira. Será que é uma comunidade que apoia bem, quase como um culto? Eu sei que a palavra culto é um pouco negativa, pejorativa. Mas aqui é isso que nós queremos. Uma comunidade que realmente esteja ali de fãs para apoiar a moeda, etc. Então, todas estas têm tal como a Solana, ok? Eu não sei que outras moedas você tem, mas você precisa de analisar realmente o que se passa com essa moeda. A outra é, será que há inovação? Se nós estamos falando de uma Mimcoin como a SHIB, não podemos falar muito sobre isso, porque é uma Mimcoin e não tem havido muita inovação, apesar de haver algumas coisas que se diz que se vão fazer. Então, essa é uma coisa importante. Podemos falar de moedas como o Dash, que teve há dois ciclos atrás, que estava aí muito em moda, foi realmente um dos precursores do stacking, e o Bitcoin Cash, inclusive a XRP. A XRP não tem tido inovação. Não vemos a XRP na tecnologia de emprestar dinheiro, de fazer stacking, de juros, de todas estas coisas não tem havido. Acho que eles estão focados muito no processo em tribunal e isso causou-lhes um pouco um atraso a nível de tecnologia. E a mesma coisa como o Bitcoin Cash, que não é realmente o Bitcoin, tem a ver com o Fork que houve há uns anos atrás e ficou como está. Então, essa é outra coisa. Será que a moeda está a ter inovação? Será que está a acompanhar as evoluções que estão a acontecer no mundo de cripto? Então, essa é outra coisa. Eu, por exemplo, investi em XRP no último ciclo, exatamente quando ela caiu, quando ela foi acusada ou processada pela SEC, eu comprei, porque quando há uma queda bastante grande repentina, eu gosto de comprar e depois vendi, tive um bom lucro, acho que ganhei três ou quatro vezes mais num curto espaço de tempo. Mas, infelizmente, a XRP não tem tido muita inovação. Eu não estou a atacar a XRP. Acho que a XRP é uma solução espetacular, principalmente para o setor bancário. Seria ótimo que eles pudessem aceitar esta tecnologia e utilizá-la. Seria ótimo para a comunidade de XRP também. Mas, como pessoa, acho que há cavalos mais rápidos. Há moedas que vão subir muito mais. E a outra questão é quando vai recomeçar a crescer a moeda. Será que vai alguns sinais aqui, principalmente um que eu vou partilhar consigo sobre se realmente a moeda poderá chegar a bater recordes neste ciclo, que é importante, não é? E vou utilizar novamente a XRP. E porquê? Eu não tenho ganho dinheiro nenhum por promover a XRP, mas acho que ela tem feito um serviço incomensurável. Já gastavam 200 milhões de dólares a combater a SEC. E tem feito um serviço espetacular à nossa comunidade de cripto em geral. E, como tal, é por isso que eu estou a falar. Então, um dos sinais para as moedas, se é bom continuar com elas ou não neste momento, é saber se realmente ela já começou a crescer. Então, aqui nós podemos ver a XRP. Foi tirada há pouco este gráfico do CoinMarketCap. E, como nós podemos ver, ela está bastante boa, eu posso dizer. Até teve aqui uma subida em outubro passado, teve a queda, teve os mínimos, os mínimos que todas as moedas tiveram, e teve uma boa subida quando teve a subida de... da... da... Ai! Quando teve a subida do Bitcoin também. E agora está aqui, mais ou menos, aqui, assim, nesta fase. Eu sei que ela, como está a ser processada pela SEC, é difícil ela subir, mas ela tem os parâmetros de que está aqui. Ela está a subir. Subiu quando o Bitcoin subiu. Então, parece-me que, para quem tem do ciclo anterior e não vendeu, etc., poderá ser uma ótima opção. Eu subi. Eu vendi acima de um dólar. Não me recordo quanto foi. Quanto foi, mas foi... Para mim foi um bom negócio. E, por isso, estas são as três opções. Qualidade da comunidade, a inovação, e se já recomeçou a crescer. Como há milhares de moedas aí no mercado, eu não consigo fazer para todas, mas você pode investir um pouco de tempo e analisar isso. Tá? Tendo isto em consideração, vamos lá falar sobre as notícias de porque é que o Bitcoin caiu ontem. Ontem, ontem, ao final do dia, o Bitcoin teve uma queda brusca de mil dólares para aí. A nível percentual é pouco. Continua a fazer a mesma coisa que eu falei há um mês atrás que iria fazer. Andar de lado, sideways, andar aqui nestes valores. Presumivelmente, poderá ser até setembro. Poderá subir, sim. Poderá cair, sim. Mas, não será nada de espetacular. Acho que é isso que vai ser. É bom para aproveitar estes picos para cima para vender e comprar. É isso que eu tenho feito. Então, inclusive, o chefe dos títulos da BlackRock, o maior fundo de investimento do planeta, diz que a economia dos Estados Unidos está muito melhor do que dizem os pessimistas. Seja como for, eles venderam quase os bens todos do que eles tinham. Venderam tudo do setor bancário, venderam até o PEP, que eles tinham investido, ganharam 10 vezes mais. não sei se viram o meu vídeo sobre isso. Ganharam 10 vezes mais. Mais de 2 bilhões de dólares com o PEP, que a BlackRock ganhou. Inacreditável. Então, eu acho que eu estou a dizer isto simplesmente para ver se o mercado sobe e eles continuarem a encontrar porque eles esvaziaram os cofres. A razão principal porque o Bitcoin caiu foi esta. O Reino Unido, eu peço desculpa estar em inglês, não consegui arranjar em português, o Reino Unido, a inflação do Reino Unido subiu meio ponto percentual. Estava em 0,2. Esperavam que continuassem 0,2, mas foi para 6,2, 6,2, mas foi para 6,8. Inacreditável. Está terrível. Reparem bem a inflação desde aqui de novembro de 2020 que estava à volta de 1% e tem vindo a subir desde então e isto é consequência de imprimir o dinheiro e consequência deles terem feito o Brexit e sair da União Europeia por isso é um país somente em vez de ser toda a União Europeia e pronto e a inflação está terrível. O meu filho e a minha ex-mulher que estavam em Inglaterra a viver porque são ucranianos ele é português e ucraniano ela é ucraniana estava em Inglaterra lá estive a ajudá-los ajudá-los a fugir de Kiev para ir para lá e é por isso que muita gente me pergunta se eu falo russo é verdade? O que aconteceu foi que havia pouca comida nas prateleiras tem imensas fotografias que me mandaram e há uma grande depressão lá uma grande depressão as coisas estão muito caras e a inflação está-se a ver e por isso quando saíram esses dados automaticamente o Bitcoin caiu também a probabilidade de ser aumentado os juros na próxima reunião do Fed parece que vai acontecer porque já temos 35% das pessoas a achar que vão aumentar 25 pontos de base e agora 64% das pessoas acham que não estava em 80 e tal por cento caiu para 65 64,9% então as coisas não estão boas e aqui este gráfico mostra também o quão o valor do Bitcoin está parado o número de transações está paradíssimo está aqui está nos mínimos históricos de 2015 ok isto quer dizer que não há transações não há pessoas a comprar não há pessoas a vender está tudo parado e eu acho que é porque estão todos à espera a ver o que é que os Estados Unidos vai fazer em relação à dívida ao teto da dívida deles está tudo à espera dia 1 de junho vai ser um dia incrível dizem que sexta-feira esta sexta-feira já poderá ser já a altura em que os Estados Unidos não têm dinheiro para pagar as suas contas não sei mas todo mundo está esperando quem tem bitcoin não vende quem quer comprar está à espera porque pode haver uma queda muito brusca eu pessoalmente não estou comprando nada não estou fazendo DCA parei e estou à espera também vou ficar à espera e ver o que acontece porque se houver uma queda grande é bom ter liquidez para comprar na altura da queda porque depois o mercado reage imediatamente passado pouco tempo mas isso subir subiu olha mas pelo menos posso aproveitar se houver uma queda e se houver uma queda não se perde tanto e pode ser um bom ganho esta é a notícia que eu passei ontem acho que é espetacular está confirmada eu disse que havia um boato mas está confirmado Hong Kong vai permitir dia 1 de junho final do mês daqui a uma semana precisamente que as pessoas os investidores de varejo negocem criptomoedas com novas regras devia ter uma vírgula com novas regras vão permitir já houve antes e agora vão abrir para todo o mundo vão abrir também para a China para empresas não para pessoas do varejo mas e também não é para todas as moedas consegui arranjar aqui esta tabela são estas as moedas que eles vão permitir Bitcoin Ethereum Litecoin não entendo porquê Bitcoin Cash também não Polkadot Solana Cardano Avalanche Polygon e Chainlink pelos vistos são todas as L1 e como tal estas moedas podem ter um pump inacreditável na verdade se o Bitcoin tiver um pump aqui com milhões de pessoas com a possibilidade de comprar cripto e milhares de empresas também agora com a possibilidade de comprar cripto com o mercado em baixo quer dizer que tudo vai explodir porque quando o Bitcoin explode tudo o resto acompanha então estas moedas estão aqui a minha rica solana que eu não vendi está aqui também eu não vendi não vivo a vender estou a perder 80% caiu de 100 para 20 por isso tenho que estar à espera mas é isso então esta é uma grande notícia é a melhor notícia que nós podemos ver aqui já agora por favor se gostar do vídeo dê-me um joinha ajuda aqui o canal agradeci imenso aqui a caminho dos 2 mil subscritores estamos lá quase ainda não atualizei aqui o número aqui nesta imagem só de vez em quando eu faço isso mas e subscreva o canal se gostar de notícias de cripto e de dados estatísticos sobre cripto sobre Bitcoin que não se vê em mais lado nenhum tá continuando Elon Musk quebra silêncio sobre cripto e adverte sobre a especulação do Dogecoin não sei se lembram ele colocou o logotipo do Dogecoin no Twitter depois tirou não falou mais nada inclusive acho que há um processo ainda a decorrer contra ele do Dogecoin etc por manipulação do mercado mas o que ele diz é que desaconselhou irem all in em Dogecoin mas disse que ainda é sua criptomoeda favorita é verdade ele chegou a dizer que se calhar até podia pôr a moeda na plataforma do Twitter etc eu vou vos dizer o que eu acho eu acho que ele não vai colocar eu acho que vai sim abrir uma nova plataforma de pagamentos mais evoluída parece-me que ele quer anexar com o Twitter uma nova plataforma de pagamentos ele tem uma mega experiência com o PayPal não é? e então às vezes até poderá pôr a Dogecoin lá junto com outra moeda ou com outras moedas ou ele próprio lançar o próprio token não sei sei que ele já pediu autorização para poder não me lembro bem do nome junto das autoridades competentes para poder realmente ser uma plataforma como o PayPal mas vamos ver qual foi mas isto é um aviso se calhar cuidado quem tem Dogecoin que ele pode pode dar notícias que não sejam positivas e por isso ele deve estar a dizer isto para as pessoas não serem muito prejudicadas para quem tem muito e está sempre à espera com o Elon Musk que faça apesar do metaverse estar muito metaverse estar muito em baixo está muito negativo o pessoal ignorou acho que que será no futuro algo que vai ter muita implementação seria espetacular para quem não sabe eu dou muita palestra em palco já falei em mais de 40 países e ter um metaverso em que eu não tenha que sair de casa estar num palco virtual e as pessoas poderem vir e assistir como se estivessem ao vivo seria extraordinário extraordinário não precisava de ir por exemplo a Las Vegas como já fui tanta vez palestrar e participar de palestras e poder participar aqui era só pôr uns óculos então uma cidade chinesa lança a plataforma de metaverse apoiada pelo governo apesar desta tecnologia estar um pouco não estar tanto em moda agora do que como esteve o ano passado agora está tudo na inteligência artificial acho que tem futuro só temos que ter paciência parece que as pessoas não gostaram dos óculos não gostaram da tecnologia mas eu acho ainda é muito cara na verdade porque custa 700 800 dólares 1000 dólares uns óculos eu não tive para comprar quando estive em Cancún lá com os amigos andei lá na brincadeira com isso mas acho que é um disparate gastar esse tipo de dinheiro nos óculos que provavelmente depois estão sempre a lançar novas edições mas vai ser bom eu acho que vai ser bom também a Binance mais uma vez criticada a dizer que andou a misturar os fundos dos seus clientes e de empresas poxa a Binance superou tudo o que era de cataclismos financeiros tudo o que era de ataques a eles a dizerem que eles estavam fazendo isto estavam fazendo aquilo já não ligo mais para isto quis partilhar aqui a Binance respondeu que realmente mas mantém os fundos dos usuários e corporativos em livros completamente separados e que mais vale não prestar muito dar muita colocar mais lenha na fogueira mas que se eles quisessem começar a processar as pessoas que fazem este tipo de alegações sem provas acho que seria interessante para eles também o governo indonésio apoia a adoção de Bitcoin governador indonésio dos estados da indonésia apoia a adoção de Bitcoin numa exchange dedicada esta tradução está errada então a indonésia tem quase 300 milhões de habitantes é enorme tem milhares de ilhas não sei se já tiveram oportunidade de ir lá eu vivi na Malásia e fui muita vez a Jakarta Bali etc mas tem um poder enorme apesar de ter baixo poder aquisitivo mas poderá ser é muita gente é muita gente com pouco Bitcoin é muito Bitcoin é ser utilizado e vai com certeza colocar o Bitcoin mais no nível por isso há muita notícia boa todo mundo está em expectativa à espera do que vai acontecer que é para ir para cima ou descer mais um pouco para depois recuperar ok então é isso está acontecendo também tem aqui uma notícia sobre a USDT a Tether a Tether é o 25º país com mais dólares no planeta mais que a Tailândia está aqui entre o México e a Tailândia mais que as Filipinas mais que Israel que o Kuwait que o Urak 25 países 25º país é incrível está mais com a Tether anunciando que 15% dos seus lucros é para comprar Bitcoin a Tether vai comer 6% de todo o Bitcoin que está a ser minerado por dia está aqui esta simulação que diz que se o Bitcoin tiver a 27 mil dólares 5,6% do Bitcoin é comprado pela Tether se for 22 mil se tiver a 22 mil dólares é quase 7% e se tiver a 32 mil dólares é 4,7% então isto é inacreditável claro que a Tether está a ter lucros incríveis porque também foi muito atacada tal como a Binance muita gente falando mal mas o que é certo é que superou todos esses cataclismos também e está aqui para ficar tem o Market Share está à frente de todo o mundo de longe agora principalmente com outras moedas sendo atacadas pela SEC nos Estados Unidos e elas fazendo isto com os lucros vai ser muito bom muito bom para a comunidade cripto eu estou esfregando as mãos porque tenho a certeza que isto nos vai ajudar e quando usamos o SDT estamos a ajudar a empresa que vai comprar mais Bitcoin e que vai valorizar o nosso Bitcoin também então estas são as notícias por hoje Rulo de Vino aqui de Natal tenham um dia fantástico tchau tchau até amanhã tchau